E em Osasco, na Grande São Paulo, uma das obras do PAC transformou a vida dos moradores de uma área da periferia da cidade. É o Jardim Vicentina. As melhorias incluíram obras de infraestrutura, como redes de esgoto e água, regularização da rede elétrica e pavimentação das ruas. A reportagem é de Leonardo Meira. Pelas fotos, dá para se ter uma ideia de como era a vida dos moradores do Jardim Vicentina antes da urbanização. Falta de infraestrutura básica, condições de vida precárias. A paisagem começou a ficar de cara nova em 2010, quando foram entregues os primeiros apartamentos. 300 unidades nas duas fases de obras. Débora recebeu as chaves da casa nova no ano passado. Ela mostra com orgulho cada cantinho do novo lar. Aos poucos, cada peça vai ganhando móveis e acessórios, de acordo com o gosto da proprietária. Mudou muito a minha vida. Pelo fato de agora eu ter uma moradia no meu nome, eu me sinto mais segura, me sinto mais valorizada como cidadã. Essa aqui é a rua Morada dos Sonhos. Nome que ajuda a entender a transformação pela qual passou a comunidade do Jardim Vicentina. Hoje a gente vê rua pavimentada, poste de energia elétrica, rede de esgoto e água e os blocos de apartamento tudo bem organizado. Realidade muito diferente da que existia antes. Passava por aqui um córrego e havia uma favela cheia de barracos de madeira. As vielas mal davam conta de passar uma bicicleta ou um carrinho de feira. Mudanças que foram financiadas por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Aqui era só barro, barraco de madeira, não tinha, era um ou dois de alvenaria. Eram as escadas, todas no barro. Tinha que se concentrar muito quando chovia para pisar no primeiro e chegar no último em pé. A escada não era bonita assim também? Ah, eram uns cubículos assim, uma viela. Aqui era tudo barro, não tinha nada, nada asfaltado. Solange é outra moradora beneficiada com a chegada das unidades habitacionais. Morou dois anos na favela e lembra de todas as dificuldades. Mas hoje, quer mesmo é pensar no futuro e faz planos para moradia. Muito bom a gente adquirir uma coisa que é sua e devagarzinho você vai arrumando o jeito que você quer, colocar o que você quiser. Isso é uma sensação muito gostosa, muito mesmo, não tem como explicar.